Daniel Marques, jogo decisivo contra o 13, para os caras pode significar inclusive o desespero de enfrentar o Galo na segunda na zona de rebaixamento. Com certeza, um jogo que nos vale a classificação, acho que não pode decidir, mas vai dar um passo muito grande, acho que vai dar uma folga para nós no G4, pelos confrontos que vão ter, que vão ter encontrado, então a nossa equipe sabe que é um jogo que somando três pontos dentro desse jogo, a gente vai trazer a classificação para a nossa casa, vai trazer acho que dois jogos para ser ganho um, para a gente estar entre os quatro. Então, problemas do 13 não nos interessam, a gente não vai nem olhar quais são os problemas dele, a gente tem que pensar nos nossos, e hoje os nossos é se manter no G4, é pontuar, é estar na briga, então se eles vão brigar pela degola ou não, a gente não pode nem pensar no problema deles, acho que nós temos um problema muito grande, que é aproveitar esse jogo para dar uma sequência de bons resultados que a nossa equipe vem tendo, manter, eu acho, que esse bom nível de segundo turno que a nossa equipe vem aqui, que vem liderando, na virada do turno a melhor campanha tem sido a nossa, a gente tem que ir lá e defender essa melhor campanha, porque com isso daí a gente com certeza vai estar entre os quatro e vai estar brigando sempre pelas primeiras colocações. Dentro do que você coloca, não interessa muito se o 13 vai estar desesperado ou se ele vai estar mais confortável, o jogo tem seu grau de dificuldade independente de qualquer seja a situação. A dificuldade vai ser do mesmo jeito, vai ser uma dificuldade muito grande, uma equipe que vai viver esse momento, eu estive lá, eu sei como vai ser a pressão, como vai ser a torcida em cima deles, mas eu repito, o problema deles é deles, a nossa equipe tem que ir para fazer o nosso trabalho, para realizar o que nós fomos trabalhados para fazer, o nosso treinamento foi determinado para ser feito, ir lá e cumprir, pontuar e voltar com um passo mais na G4. Um, dois, três.